E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Toma junto, eu tô com jovem de jovem, por isso que se repassa. Te amar de jovem que eu sou jovem, até que te ataca no passado mais uma marcha. Sei que você é jovem, sua tifuja é nove, mas mano minha tifuja é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30. Tá ligado que não é mesmo eu mandando, peço o pouco é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque e pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque. Tô voando na tampa do bueiro, acha que é bom? Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente? Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata. Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia. Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Oh, 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 oh. Sabe que eu menti, só que tô bravo, mano. Sabe que cê tá fudido, cê falou. Tu vai que lançar com a noca, então nenhum rage comigo. A gente tem honrado parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Se ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, você contra mim, você já vai se fuder. A do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu sou bota o cor de rosa. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Só rindo a rara que eu mando na tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou liga pesada, e infelizmente tu nunca ousaste a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo, sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha. Ô amigo, eu falei isso com a sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele. Se a carabuza serviu, o boot vai servir também. Vô, ô, ô o o o o Ei, ei, ei 3, 2, 1 RIMA Ele falo que manta um rimar pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha, mano, que bagulho doido Mas se tu atacade a tua trupa Tu também me vai atacar E a tú que eu decidi Vou fazer tu sentir no outro Vô, ô É por isso que na minha frente, mano Eu não tenho maneca de puto e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica? Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saís ali e alguém desce o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, você pega, cuzão Tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão Que o beat vai droppando Eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, eu melhoro a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do magrão É só por ESP E siga que o rima longe não vai dar pra você O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala pro WM aprendeu no Rio de Janeiro, né não? E bota o fato do rap na viela Tia Massimo mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro sem se esconde Eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe Fica que eu me sinto em casa Fica que eu WM deixo um salve pra dar Eu falo que eu sou recalcado, mas eu boto o pé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike Cê é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga O chute é de trezentos E agora você caga, eu já pego no microfone Então cê vê respeito, pá Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar Lá adianta ele te bancar Vencerou, vencerou Tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em vídeo eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tava indo mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é bom só pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da facasa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um pacote que vai cuidar de pra-brisa Meu parceiro que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato 3, 2, 1 E vai Ontem eu fui assistir o basquete Trombei o lembrão Fazendo improvisação Ele falou Caralho, foi com esse a forte Que você pisou no magrão? Sim, até porque mano você treme Quando eu tô te espancando Meu mano você treme Você que é zoado parceiro É mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou Meu parceiro Sem maldade nem tá descalço Por isso mesmo agora De cima do palco Que eu atire esse cara É um alvo Ele que tá pagando de meme É um fucking shit Pede pro magro Só que se acumula Quando que eu pisei no magrão? Semana passada 3 a 0 Flora ou firula? Flora ou firula? Tudo bem se não elabora Só que quem não colou Semana passada Tá assistindo agora Quando que você ganhou de mim? Na semana passada Meu parceiro Foi uma batalha duvidosa E você citando Minha namorada A firula É ele pegar as identidades Torcer a palavra Ganhar de mim É ganhar batalha É mostrar que tá na correria Sem ser canalha Tô nisso um tempo Cê citou só a minha Nesse S é o fim Eu citei ela com respeito E ela gritou pra mim É pra você ver Que no verde Cê sente o clima Ela gritou Porque eu disse Ela gritou só pra minhas rimas Agora entendi o que aconteceu De tanto que ele apanhou Ele desenvolveu um novo jeito Ele virou um forjador Ele não consegue mais agarrar Mandando rima Por isso ele mesmo forja Falou que ela gritou pra você Como que ela gritou Pra suas rimas de bosta Tanto que eu ganhei Essa é a resposta Agora vou espancando As suas rimas de bosta Até porque no verso Você não vai avante Não é forjar Forja o microfone milagroso Pro magrão ganha do cante Não Não tem microfone Que faz milagre Meu parceiro Eu só tenho minha mente Eu tô ciente Ela faz freestyle Semana passada Ele me forjou E cês também podem ver no vídeo E pra quem não viu Isso daí Tá vendo ele ganhar forjado De novo ao vivo Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga O que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Embaço logo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou